Olá, tudo bem? Já ouviu falar de Drip Coffee? Quase um café de bolso? Hoje eu quero falar sobre Drip Coffee. Café dá pra se dizer de bolso. Sim, tá num sachêzinho aqui. Vou fazendo a minha xícara e só preciso de água quente. Embora existam cada vez mais formas de se tomar café. O bom e velho café coado ainda continua no gosto de muita gente. E o Brasil é o maior exportador de café e o segundo maior consumidor de café do mundo. Só perde para os Estados Unidos. Tendência agora no mercado, alguns cafés especiais estão vindo com essa modalidade. O Drip Coffee você também encontra em algumas cafeterias. É realmente um café de bolso, te oferece praticidade, você pode levar para onde quiser. E é muito fácil de preparar. Cada sachê tem a quantidade ideal para uma pessoa, para você fazer um café. Vou fazer um aqui, calma, para você entender como funciona. Vou abrir meu sachê então. A primeira coisa tem a marcaçãozinha aqui. E dentro dele a gente tem um sachêzinho de café. Deixa eu tirar esse lixo. Você vai ver que tem um sachê de café, a quantidade de pó dentro. Ele é de papel, como se fosse um coador de papel, você fosse passar. E ele tem nas laterais um papel mais duro, tipo uma cartolina, que você vai montar sobre a xícara. Calma, vou te mostrar como funciona. Você vai perceber que ele é todo destacável. Então é somente destacar ele. Cuidado só para destacar onde for necessário. Só puxei um dos lados, ele já destacou. Espero que você esteja conseguindo ver aí bem. Agora eu vou destacar o outro ladinho, tá? Estou com cuidado aqui para não ter risco de estragar o suporte. Pronto, destaquei os dois lados. Você vai perceber que dentro ele tem o café, o filtro. É só colocar sobre a xícara. Fica bem bonitinho, coisa mais linda e fofa do mundo. Optei por colocar aí uma xícara transparente para você conseguir visualizar bem como ele fica. Agora a única coisa que eu tenho que fazer é abrir a parte superior. É só rasgar, muito simples. Vou descartar o lixo aqui e depois eu limpo o chão. Então você só vai precisar de água quente para passar ele. Fiz todo esse processo aqui que é bem simples, mas eu optei por fazer ele pausadamente, de forma bem calma para você entender bem. Mas também, normalmente, quando você comprar o seu sachê de drip coffee, em cima vai ter também o passo a passo. Então fica tranquilo. Realmente a ideia aqui é só mostrar para você como funciona. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar a minha água diretamente no café. Vou molhar bem o café. Vou esperar uns 20 segundinhos. Somente aí eu derramo o restante. Cuidado para não colocar muita água também, para ele não ficar muito aguado. E lembra sempre de deixar esse tempinho que é para passar bem o seu café com todos os óleos essenciais. Outro detalhe importante que eu sempre repito nos vídeos, mas é importante sempre falar para você, não ferva a água. Ela vai estar bem quente, mas ela não pode ser fervida para você passar o café, senão vai queimar o café. Agora eu vou dar um tempinho para ele escorrer todo o meu café aqui. Olha, o cheirinho está muito bom. Esse drip coffee que eu estou tomando aqui é da Constantino. Se você não conhece o café da Constantino ainda, vou deixar o link na descrição para você poder conhecer e adquirir o seu. Lembrando que quando você compra através desses links, você ajuda o nosso canal. E se você ainda não nos segue no Instagram, no Instagram a gente deixa sempre aqui num cantinho aqui em cima. Eu sempre erro o lado, mas enfim, a gente deixa num cantinho. É Ruxa Família. Lá a gente coloca conteúdos adicionais que você não vê aqui no canal. Você confere lá. Pode acompanhar o nosso dia a dia também. Chegou a hora de provar então o meu drip coffee, meu café de bolso. Vamos ver se ficou gostoso. Eu passei ele mais intenso, com menos água. Vai um pouco aí do seu critério de como você gosta também. Não tem problema. Não estou aqui para te julgar. Muito saboroso. Ele ficou bem intenso, realmente. Gostinho do café coado, tradicional, passado naquele filtro de papel. Olha, eu até achei talvez um pouquinho mais parecido com o do filtro de pano. Talvez alguma coisinha com a textura desse filtro do café específico que eu estou tomando. Mas, enfim, fica muito saboroso. Olha, sem falar principalmente da praticidade, né? Você pode levar para onde quiser. Só precisa de uma água quente. Coloca na xícara, coloca num copo, enfim, qualquer coisa e consegue fazer o seu café. Se você ainda não é inscrito no canal, já sabe. Deixa a tua inscrição aí. Afinal, a gente tira dúvidas de café. Prova muitos cafés aqui. Compartilha tudo com vocês. Se já provou drip coffee, eu quero saber. Deixa aí nos comentários o que você achou desse tipo de café.